Oi, boa tarde, meu nome é João Gabriel, sou o novo jogador do Azoma da Itália. Somente agradecer a Deus por essa oportunidade e a todos que estiveram comigo até hoje. E agradecer meu pai, minha mãe, meu irmão por sempre estar comigo, me desejando forças. E agradecer meus agentes por tudo também. E agradecer as pessoas que me fizeram estar aqui hoje, que muitas pessoas me ajudaram nessa trajetória. E muito obrigado por tudo, estou muito feliz, na verdade muito emocionado. E espero que seja só o começo de grandes coisas que estão por vir. Muito obrigado.